Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Pô galera, eu sinceramente não sei como tocar nesse assunto sem ficar com raiva e nem achar meio que graça. Não é graça da situação, é graça do povo que acreditou nesses caras aí. A respeito do Bolsominion, eu não sei qual o sentimento que eu tenho por eles, é um misto de várias sensações. Eu tenho nojo, eu tenho vergonha, eu tenho ódio, a única coisa que eu não tenho é pena. Não tenho dó nenhuma desses vagabundo, desses filha da p***. A notícia de hoje é o seguinte, o STF atrapou um pedido do senador Flávio Bolsonaro pra suspender as investigações a respeito do Queiroz. Lembra do Queiroz? Queiroz é aquele assessor motorista do Flávio Bolsonaro, que foi pego lá na investigação paralela da Lava Jato, que identificou uma movimentação suspeita na conta de alguns assessores. Um desses assessores era o Queiroz. Ele movimentou em um ano cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Nada compatível com o seu salário, que já era um absurdo se comparar com o salário do trabalhador comum, mas mesmo assim era impossível ele ter essa grana. E, continuando as investigações, descobriram que outros assessores depositavam dinheiro pra ele, que ele fazia alguns saques disfarçados pra não cair na fiscalização. Depois ele deu uma entrevista dizendo que ele fazia dinheiro, e que ele tava com problema de saúde, que ele não poderia comparecer à justiça pra dar esclarecimento. Pois é, esse cara é o Queiroz. Arrastou o clã do Bolsonaro. Porque, nossa, o clã do Bolsonaro, o Bolsonaro pai, os filhos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todo mundo, os heróis da ética e da moral do Brasil, fizeram a campanha inteira dizendo que eram diferentes do sistema, que, na verdade, eles iam combater o esquema do sistema, que eles estavam ali pra mudar tudo, renovar a política, que eles iam combater a corrupção. Pois é, aí a gente se levanta uma suspeita muito grave de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de grana, com extorsão de salário de assessor e tal, envolvendo o clã do Bolsonaro, e agora eles pedem pra suspender a investigação. Sabe com base no quê? O Flávio Bolsonaro alegou que ele tem foro privilegiado. Na verdade, ele alegou que ele vai ter foro privilegiado, em breve, eu acho que agora em fevereiro. Quer dizer, eu não tô entendendo. Não, galera, vem aqui comigo. Vem aqui. Por que o Flávio Bolsonaro pediu pra suspender as investigações, e, na sequência, pediu pra anular as provas do caso, envolvendo o motorista dele, sendo que ele não era investigado? Não oficialmente. A não ser que, no decorrer da investigação, ele já sabe que o nome dele vai aparecer. Aí ele tá preocupado. Aí ele pede o foro privilegiado. É aquele esquemão lá dos políticos corruptos pra se defender, pra se esconder da justiça. Pois é, cara. Aí você suspende o processo, anula a prova, manipula os prazos, né? E fica fácil. Aí tá tudo fácil, cara. Esse é o herói que quer combater a corrupção? Então, essa é a família que ia mudar o sistema de corrupção brasileiro? Mudou mesmo, né, cara? Vai acabar com a corrupção no Brasil, né? O esquema deles é não investigar mais. Suspende tudo, né? Se for da minha família, não vale nada, né, mano? É intriga da oposição, é inspetista e tal. É engraçado que eu me lembro que na campanha, o vídeo tá em destaque muito agora, do Bolsonaro criticando o foro privilegiado, que ele não quer saber dessa porcaria aí. Do lado dele, tava o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, né, com um apoio ao comentário do pai, dizendo que, porra, eles são contra o foro privilegiado. Isso aí, como diz o próprio Sérgio Moro, é um escudo da corrupção. Inclusive, o Sérgio Moro não tem se manifestado muito agora, né? Quando ele era juiz, ele gostava de dar entrevista. Quando ele não podia, não deveria. Agora que ele é ministro e tem que se posicionar nas situações envolvendo o governo, ele fala que não tem nada a ver com o processo. Agora é fácil, ninguém tem nada a ver, não é bem assim, né? Não, vocês estão pesquisando demais no meu governo, estão investigando demais, né? Por que não investigaram na época do PT tanto assim e tal? Quem cobrou essa rigorosidade na conduta política desses heróis, foi o próprio Bolsonaro, que instigou isso aí durante a campanha, durante as trentas da eleição, nos debates aí nas redes sociais, que agora vai mudar, agora eles vão eleger os heróis, né? Os idôneos, né? Os caras que não tem nada a ver com corrupção. Olha só esse processo, cara. O cara tá alegando o foro privilegiado pra ele, pra suspender a investigação do motorista dele. Tem coisa mais suspeita e absurda? Pra mim, na boa, isso é confissão de culpa. Ele sabe que ele vai cair no esquema, ele sabe que, se continuar a investigação, vão chegar no nome dele. E pior, podem chegar no nome do pai dele, que é o chefe do clã, o chefe da família, né? E aí, como é que vai fazer, né? Como é que vai livrar a cara do pai? E é engraçado também, que é o seguinte, o Luiz Fux foi o cara que apatou o pedido e suspendeu a investigação, né? O STF do Brasil é uma vergonha, você sabe, né? Corporativista até o máximo, né? É só pagar a quantia certa, ou jogar a influência certa, com o ministro certo, e de repente o cara, não, 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 não deixa isso pra lá. Que dirá o Temer, que até agora não foi preso, deveria ter sido preso, no dia que entregou a faixa, ia sair algemado, que dirá o Aécio, que até hoje eles vão arquivando o processo do Aécio, toda semana, eles arquivam o novo processo do Aécio e ele continua aí, e outros políticos, né? Mas se fosse do PT, tava todo mundo ferrado, tava todo mundo na cadeia. Pois é, galera, eu ainda acho que na cadeia tem que estar mesmo a quadrilha do PT, tem que estar a quadrilha chefiada pelo Temer, lá do PMDB, a quadrilha do PSDB chefiada pelo Aécio e essa nova quadrilha do PSL. Não, vai me processar, vai me investigar. Mano, chora mais, cara, chora mais que eu não tenho um pingo de dó de vocês. Vamos voltar ao caso aqui, e é o seguinte, né? Esse Luiz Fux, né, que apatou o pedido, é o mesmo cara que o Bolsonaro acusou de ser petista, de querer prejudicar ele no passado com o esquema de restrição de foro. Lembra quando teve, né, a restrição do foro privilegiado? Que era pra impedir os políticos, né, de usar o foro, de se esconder atrás dele? Né, então ficou assim, né? O político, né, senador ou deputado só podia usar o foro privilegiado se ele cometeu algum crime, digamos assim, durante, né, o seu mandato, ou em razão dele. Né, ó, você cometeu um crime pra chegar ao mandato, pra chegar a ser eleito. E qualquer outro crime cometido antes do mandato deve ser enviado à justiça comum. Então, o Flávio Bolsonaro, ao pedir, foro privilegiado nesse caso, e o próprio STF, ao reconhecer esse direito do Flávio Bolsonaro, eles estão dizendo que o crime do Queiroz tem envolvimento direto com o mandato. O próprio Flávio reconhece isso. Confessa a culpa. Porque, na boa, galera, em tese, toda vez que esses quenários fazem esses esquemas envolvendo dinheiro, é pra gastar na sua própria eleição. Então, pode ser que esse Queiroz tenha desviado dinheiro dos outros assessores pra investir na eleição do Flávio Bolsonaro, que era o seu chefe. Né, e quem sabe investir até na eleição do pai, né, candidato a presidente, Jair Bolsonaro, o chefe do clã, você duvida disso daí? Isso é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é passível de impeachment. Então, o cara não tem nenhum meio de governo que após estar sofrendo um processo de impeachment. Não vai, porque o esquema já tá montado, né, já tá lá aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tá aliado dos caras do STF, né, e o Luiz Fux, bom, mudou de opinião, pelo jeito, né, é fácil, todo mundo muda de opinião, o Moro muda de opinião, né, a família Bolsonaro muda de opinião, porque eu lembro que o Eduardo Bolsonaro tweetou, né, e todo mundo ficou repercutindo que ele queria o fim do foro privilegiado e o irmão dele agora pediu o foro e ninguém se manifesta. Então, todo mundo muda de opinião conforme a situação, até o Bolsominion, né, tava querendo combater a corrupção, fazer tudo diferente e tal, e agora? Tá onde ele? Tá dançando na rua, né, comemorando e tal, né, que salvou o Queiroz. Agora você entendeu, né, porque que o Queiroz tava fazendo aquela dancinha no hospital, né, ele ganhou pra se livrar, né, da investigação, pra não explicar de onde vinha o dinheiro, porque ele não tinha explicação, né, inclusive o Flávio Bolsonaro também convidado a se explicar, não se explicou, até conseguir esse negócio do foro privilegiado, né, o Queiroz tinha conseguido ter uma internação no hospital mais caro do Brasil, né, ele tem grana pra isso, ou melhor, ele não tem, porque ele disse que não tem grana, que ele é pobre, né, pela casa que ele morava lá, ele é pobre, né, e ele conseguiu a internação no hospital mais caro do Brasil, que inclusive também trata o Bolsonaro, deu os atestados pra ele não participar dos debates, né, e ele também conseguiu um atestado de câncer, mesmo sem fazer exame nenhum, né, que não podia, né, prestar esclarecimento pra justiça, e agora suspendeu o processo, era, você entendeu o esquema? Eu falei que os caras queriam ganhar tempo, eu lembro que o Bolsonaro, o filho, né, lá o Flávio, falou assim, não, não tenho nada a ver com isso, quem não deve não teme e tal, isso no começo do escândalo do Queiroz, aí depois continuou a investigação, foram descobrindo mais coisas e tal, né, aí ele falou, não, isso aí é com o Queiroz, não tem nada a ver, né, eu não sei o que ele faz, ah, o problema é dele e tal, ele que se explique, né, mas enquanto isso pagando pro cara ficar empenado no Albert Einstein, né, com uma testadinha lá de câncer mentiroso lá, e agora de repente ele fala que não suspende a investigação, e inclusive, né, anula as provas, não tem nada, não vale mais nada, a investigação não valeu, né, contra mim não vale, tô falando, tô falando, vai ter mais celas do lado do Lula lá, tem uma cela do Temer, tem uma cela do Aécio, tem que ter uma cela pra outro clã aí, pra outra família, pra outro sobrenome, né, tem que encher de presidente lá na, na porra da prisão lá, é vários, hein, é o Collor, é o FHC, e não vai livrar ninguém, não tem negócio de herói, de mito porra nenhuma não, pra mim é tudo bandido, raça maldita, sabe quem é mais corrupto nessa história toda? É o Bolsominion, completamente corrompida, né, não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de senso ético, moral, né, como é que faz agora? Como é que defende isso daí? Né, porque agora ficou meio esquisito pro Bolsominion, como é que ele faz? Né, ele era contra o foro privilegiado que protegia os corruptos, né, agora ele é a favor, e aí, vai se manifestar, vai pra rua, vai fazer dancinha, vai bater panela, como é que você vai fazer agora? Ou vai ficar quietinha, ou vai lembrar que o Lula tá preso, ou vai me chamar de petista, qual que é a ideia agora? Vai, fala aí, seu trouxa, seu otário, você é muito otário, você é o câncer do Brasil, você, você, que defende esse tipo de situação aí, tem que ser exterminado, primeiro que os políticos ainda, maldito. Tchau. Tchau. Tchau.